Métodos, classes, objetos. São todos termos muito utilizados dentro do dia a dia de alguém que automatiza testes. E é por causa disso que eu trago a vocês mais um episódio da série Programação para Keyways que querem automatizar seus testes. E dentro desse episódio a gente explora um pouco mais sobre cada um desses termos e os seus conceitos iniciais. Essa vai ser a nossa parte número 1, porque na parte número 2 a gente vai ver como aplicar isso na prática. Então force aí agora a sua concentração, o seu foco, para que você possa entender com clareza dos conceitos que eu vou mostrar para você aqui hoje, para que você esteja preparado ou preparada para a próxima aula que vai ser a aula prática. Programação para Keyways que querem automatizar os seus testes, classes, métodos e objetos. Dentro desse episódio a gente vai aprender um pouco mais sobre os conceitos que estão por detrás de cada um desses termos. E novamente abordando aqui de uma maneira um pouco mais trazida para a prática do seu dia a dia, realmente voltado ao que você precisa saber sobre esses conceitos, para conseguir performar na criação dos testes automatizados que você tanto precisa para o seu dia a dia como sendo um Keyway. Beleza? Bem, se você está preparado, está preparada, então vamos seguir aqui dentro desse conjunto de informações que eu trago para você hoje. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é um pouco mais sobre o que nós vamos aprender hoje. Beleza? Show! Então, o que a gente vai aprender? Nós vamos ter uma introdução à definição de classes, métodos e objetos, uma forma de iniciar o conhecimento no uso da programação da prática de testes automatizados em Java. Esse é mais um episódio da série Programação para Keyways que querem automatizar os seus testes. Eu recomendo fortemente que você já tenha assistido os outros episódios antes de vir aqui e aprender um pouco mais sobre o episódio atual. Ok? Vamos seguir. Vocês devem se lembrar, lá atrás, na nossa primeira aula dessa série, nós falamos sobre o programa do Jonas. Basicamente, o Jonas tem uma tia, que é a Gaia, que executa algumas ações que são ações manuais. Ela faz isso diariamente, o que consome dela muito tempo no decorrer de toda a semana. Pensando nisso, o Jonas conversou com a tia dele, entendeu o problema e percebeu que dá para automatizar as ações que ela faz, que é basicamente de entrar em um determinado site, fazer o login e lançar notas fiscais. Pensando nisso, o Jonas começou a rascunhar aqui um programa, que é um programa para ajudar a Gaia, tia dele, a conseguir executar menos coisas de maneira manual e mais coisas de maneira automática. Beleza? Pensando nisso, o Jonas escreveu um programa que, por enquanto, trata apenas o login. Olha o que ele faz. Programa para fazer login. Começo. Abra o Chrome, navegue para o site, blá, blá, blá. Clique no campo que tem um name igual ao usuário. E aí, lá na primeira aula, a gente também viu isso. Quando a gente está, por exemplo, em uma aplicação web, os elementos têm alguns atributos que os tornam únicos na tela. E aqui a gente está falando que a gente quer clicar em um elemento específico, que tem um name específico. O name é um atributo do campo, que é o atributo usuário. Depois disso, o programa do Jonas fala que vai digitar Gaia em um determinado campo que tem o mesmo name, usuário. Depois disso, o Jonas fala para o programa dele clicar em um campo que tem um name igual a senha. Mudou. Agora está clicando em outro elemento, em outro campo. E depois disso, digitar um determinado número dentro do campo de mesmo nome, o campo senha. Depois disso, clicar em um botão que tem o identificador único, o ID, igual a entrar. Esse daqui é o programa que o Jonas criou para substituir parte daquele processo todo manual que a tia dele, Gaia, executa. Então, bacana até aqui, né? Bem tranquilo. Show! Só que quando a gente pensa em começar a transformar isso daqui, tirar isso daqui apenas desse textual aqui em português, o que o professor Pedrão, que foi um dos meus mestres enquanto eu estava fazendo a minha primeira graduação, lá atrás, em 2004, 2006, mais ou menos, né? Ele fala que antes de qualquer coisa, né? Antes de você começar a codificar, você precisa programar. Isso daqui é uma programação. A gente está dizendo aqui com textos em português o que é que a gente quer fazer, certo? Mas, beleza. A gente precisa começar a entender como começar a transformar isso na realidade, na prática, né? E é por isso que a gente tem aqui aprendido esses primeiros conceitos aqui da programação para automação de testes especificamente. Você vê, isso daqui ainda não é um teste. Isso, por enquanto, é só a automação de um processo. Um teste precisa, sim, de informações similares a essa. Mas, no final das contas, um teste também faz uma validação de algo, né? Que é o que o ser humano teria que fazer de maneira, sem o uso de ferramentas, certo? Por enquanto, não é um teste. Mas já serve para a gente ter uma relação de que isso daqui vai nos ajudar posteriormente com a criação de testes automatizados, porque também faz isso, segue um flow, né? Utilizando um software qualquer. Para que a gente possa fazer aquele programa do Jonas, é necessário que a gente tenha algumas ferramentas de suporte. Aqui, nesse caso, você acaba de ver uma ferramenta de suporte. Vamos ler aqui o texto para você entender melhor. Ei, Jonas! Eu posso repetir as ações da sua tia no browser. Olha só que bacana, hein? Esse nosso robozinho aqui, super gente boa. Eu acho que você já deve ter visto esse robô em algum lugar aqui. Ele diz aqui para o Jonas. Ei, Jonas! Se você quiser, meu, eu posso ir lá e repetir essas ações que você programou aqui no seu programa. Lá no site, né? Através do browser, através do navegador. Pode me chamar de Julio Driver. E para você que está assistindo esse vídeo e que já conhece sobre automação de testes, já pegou a referência, né? Para você que é novo, que é nova aqui, existe uma biblioteca em Java. E também em diversas outras linguagens que é muito conhecida e que serve para fazer exatamente o que o Jonas precisa. De lá, dado aquele comando que ele escreveu, por exemplo, navegar para o site, que alguma biblioteca, algum robozinho vá lá e realmente navegue para o site. Abrir o browser, que um robozinho vá lá e realmente abra o browser para ele. Então, aqui a gente está falando do Julio Driver. Mas, na vida real, tem uma biblioteca que faz exatamente isso, chamada Web Driver. Mas, para favorecer a didática e para ajudar você a entender melhor como as coisas funcionam, eu estou trazendo aqui para você o nosso caro Julio Driver. Imagine ele como sendo um robô. Um robô que, através de comandos que você vai dar, através do seu programa, da programação que você vai criar, vai poder executar algumas ações. Quais são as ações? Olha ali, o Julio Driver está falando para você. Eu posso fazer várias coisas. Dentre elas, navegar para um site. Pegar a URL da janela atual. Eu acho que minha voz de robô não está tão boa hoje. Então, eu vou continuar falando com a minha voz de ser humano mesmo. Encontrar um elemento no site, pegar um título da janela, fechar a janela do Chrome. Olha só. O Julio Driver, que é aqui um robozinho que está à sua disposição, para que você, através de programação, possa controlá-lo, pode fazer todas essas coisas aqui para você. Olha só que legal. Então, ele pode ir lá, abrir uma janela, ele pode navegar para um site, ele pode pegar a URL da janela atual, ele pode encontrar um elemento no site, ele pode pegar o título da página, ele pode fechar a janela do Chrome. Bacana, né? Isso tudo, quem faz? O Julio Driver. Puxa, Julio Driver, você é demais, né? Mas, o Julio Driver, ele está disponível em Java, Julio? Está. O Julio Driver está disponível para que eu possa utilizá-lo gratuitamente? Está. Você pode baixar o Julio Driver gratuitamente, fazer o download do Julio Driver gratuitamente para que você possa utilizar. Você pode pedir para o Julio Driver fazer qualquer uma dessas coisas aqui, ele vai te cobrar alguma coisa, ele não vai te cobrar nada. Está entendendo? Por quê? Porque o Julio Driver é uma biblioteca que vai estar disponível para você gratuitamente, para que você possa utilizar. Isso daqui no nosso exemplo. Na vida real, o Julio Driver não existe. Quem existe, na verdade, no lugar do Julio Driver que faz tudo isso, é o Selenium Web Driver. Ele é uma biblioteca que você usa ela como se fosse o Julio Driver, um robozinho que pode fazer essas coisas para você. Beleza? Precisamos falar agora do Selenium Web Driver? Ainda não, porque você tem ainda um caminho a percorrer nessa sua carreira como sendo alguém que sabe programar. Entende? Então, por hora, a gente vai usar aqui algumas metáforas, algumas abstrações, só para que você possa, sabe, entender melhor antes de você seguir para a prática em si. Beleza? Julio Driver aqui, então, é o seu robozinho. Você tem que pensar nele assim. O Julio Driver é um robozinho que se eu falar para ele, abre o browser, ele abre. Se eu falar para ele, navegue para um site, ele abre. Ele navega. Se eu falar para ele, Julio Driver, por favor, clica num elemento. Ele clica, entendeu? Eu só tenho que dar o comando certo para ele, ok? Nesse programinha aqui do Jonas, ele está falando, abra o Chrome, é o Julio Driver que vai lá e abre o Chrome. Ele está falando, navegue para o site, é o Julio Driver que vai lá e navega para aquele site. Clique no campo, é o Julio Driver que vai lá e clica naquele campo. Acho que você entendeu agora, né? Show de bola. Em Programação Orientada a Objetos, que a gente chama de P-O-O, que é uma forma de você programar, um paradigma de programação, esse é o termo técnico para isso, Programação Orientada a Objetos, o Julio Driver, quando ativo, ou seja, pensa no Julio Driver inativo, o Julio Driver ativo lá, pronto para você. Tá bom? Então o Julio Driver quando está desligado, é só uma definição, uma descrição do que é o Julio Driver. Mas quando ele está ativo, ele é o Julio Driver. E o Julio Driver, nesse contexto aqui, é considerado um objeto. Então quando a gente está falando de Programação Orientada a Objetos, se você tem um objeto que pode ser utilizado porque ele já está ali, já está prontinho para você, ele é chamado de um objeto. Esse objeto você pode utilizá-lo para fazer as suas ações. Como eu tinha dito para você antes, vai lá e abre o browser, vai lá e navega, vai lá e digita, vai lá e clica. O Julio Driver, nesse contexto, é um objeto. Ok? Por detrás do Julio Driver, existem algumas especificações técnicas, concorda? Por exemplo, existe lá uma... Eu não sei se é assim que chama quando a gente fala de um produto como o Julio Driver, um robô. Aí por detrás dele tem aquelas plantas que falam quais são os circuitos que tem no Julio Driver, o que ele pode, o que ele não pode fazer, quais são as características únicas do Julio Driver, sabe? Realmente aqueles manuais, aquelas especificações técnicas do Julio Driver. Em programação orientada a objetos, a gente tem uma coisa chamada classe, que é essas especificações técnicas que foram utilizadas para criar, para gerar o Julio Driver. Então o Julio Driver é o objeto, quando ativo. E as especificações técnicas dele, o que diz o que ele pode ou não pode fazer, é o que a gente chama em orientação, em programação orientada a objetos, P-O-O, de classe. Ok? Show de bola. Então o Julio Driver vai ser um objeto, o que mostra como você funciona ou o que você pode ou não fazer é a classe. Às vezes tem as classes porque são algumas especificações técnicas. Ok? Legal. Show de bola. Vamos seguir. Bem, já que a gente pode utilizar o Julio Driver para fazer aquelas ações que antes era só a Gaia, ser humano, que fazia isso, a gente pode agora utilizar o Julio Driver para simular as ações da Gaia, fazendo com que então a gente crie um robô Gaia. Entenderam aqui a ideia? O robô Gaia nada mais, nada menos, não, será nada mais, nada menos do que uma imitação da Gaia fazendo tudo o que a Gaia faria, mas utilizando o Julio Driver por detrás para fazer aquilo para ela. Por exemplo, a Gaia antes, a gente sabe que o Julio Driver pode abrir o browser, pode digitar, pode clicar, pode fechar, não é? Agora, a gente sabe que a Gaia pode fazer login, que a Gaia pode lançar uma nota, não é assim? Então, se a gente quer criar um simulador da Gaia, criar uma Gaia robô, o que a gente tem que fazer? Essa Gaia robô tem que também ter algumas ações que ela pode fazer, por exemplo, a Gaia robô vai poder fazer login, a Gaia robô vai poder lançar nota, entende? Então, novamente, vamos voltar aqui, o que é, o que é, quais são as especificações técnicas da Gaia robô? Fazer login e lançar nota. Essas são as ações que a Gaia robô pode fazer. O que é isso? Isso é a classe. A classe Gaia robô descreve o que a Gaia pode fazer. Ok? A classe Gaia robô então descreve o que a Gaia pode fazer. E lá dentro do que ela pode fazer, ela vai fazer o uso do Júlio robô. Por isso que quando a gente fala sobre classes, a gente tem dentro das classes algumas definições do que aquilo pode fazer. Novamente, se a gente fosse pensar na vida real, a gente tem a Gaia robô que é ela pronta pra ir lá e fazer login, ela pronta pra ir lá e lançar nota ou a gente tem as especificações técnicas dela que é o que ela pode ou não pode fazer. Ok? Classe, objeto. Objeto faz. A classe define o que poderia fazer. Ok? Legal. Temos aqui então essa nova versão aqui da nossa Gaia robô. Você vê aqui que ela já tem um olhinho ali de Android, ela já tem um braço aqui robô também, ela está muito mais tunada aqui agora. Certo? Beleza. Como eu estava dizendo, uma classe ou um conjunto de classes equivalem aqui às especificações técnicas, que são as coisas que estão por detrás do nosso objeto. Ok? Se a gente fosse pensar na Gaia, é o que a Gaia pode fazer. Ou se a gente fosse pensar no Júlio Driver, é o que o Júlio Driver pode fazer. Essa é a... Essa... Ou essas são as nossas classes. Ok? Uma definição técnica do que é uma classe poderia ser a seguinte, fornecida pela TechTarget, que é uma classe usada na programação orientada a objetos para descrever um ou mais objetos. Ou seja, eu descrevo aqui o que a Gaia... O que a Gaia robô pode fazer e eu tenho aqui então quando eu transformo essa definição em realmente uma... Um objeto, uma Gaia robô, essa aqui então é chamada de objeto. Ok? Então eu posso descrever aqui um ou mais objetos. Por exemplo, eu posso ter uma classe que descreve o Júlio Driver, posso ter uma classe que descreve a Gaia robô, posso ter outras diversas classes para fazer diversas outras coisas. O que você precisa entender aqui nesse momento é que quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente está falando de um mundo inteiro, de um programa inteiro, de um software inteiro com um monte de objetos. Tem um objeto que é o Júlio Driver, tem um objeto que é a Gaia robô, tem outros diversos objetos. e são eles que fazem com que o seu software funcione. Por exemplo, quando eu falo Gaia robô, vai lá e faça o que você tem que fazer, faça seu login. Entendeu? Eu, o Júlio, ser humano, estou falando para um software usar o objeto Gaia robô para ir lá e fazer alguma coisa. E o objeto Gaia robô está lá e falando para o objeto Júlio Driver fazer uma outra coisa. Entende? Mas é um mundo cheio de objetos. Basicamente é isso. Tudo o que você for pensar é um objeto. Então tem objeto para fazer qualquer coisa. Beleza? Por exemplo, se a Gaia robô tivesse que fazer o login e depois lançar a nota e quando terminar e emitir o som, provavelmente teria um outro objeto que é o objeto caixinha de som que teria lá dentro desse objeto caixinha de som a possibilidade de, por exemplo, tocar um alerta sonoro. Então está aqui. Júlio Driver, Gaia robô, caixinha de som. E a caixinha de som pode emitir um som. Ok? Eu posso olhar para essas três coisas aqui como objetos porque já é o Júlio Driver. Ele pode clicar, pode digitar, pode abrir browser. Já é a Gaia, já pode fazer login, já pode lançar nota. Já é a caixinha de som, já pode emitir um som. Pode ligar a caixinha, pode desligar a caixinha. Por detrás de cada um deles tem a classe que define o Júlio Driver, a classe que define a Gaia robô, a classe que define a caixinha de som. entende? Então, o universo de programação objeto é composto por diversos objetos que você pode criar ou que já podem estar criados. Por exemplo, a Gaia robô, eu que vou defini-la, o que ela pode ou não fazer. Mas pode ser que o Júlio Driver já exista, eu só fiz download dele. Pode ser que a caixinha de som já exista, eu só fiz download dela. Entendeu a ideia? Legal. Então, classes são as definições, as especificações técnicas para descrever um ou mais objetos. Aqui no caso, no nosso exemplo, a gente definiu três objetos com três classes distintas. E ela serve como modelo para criar um instancial objetos. Isso é um negócio legal. Por exemplo, não tem aqui a classe da Gaia que fala que ela pode fazer login ou pode lançar nota? Eu posso criar a partir desse uma Gaia, duas Gaias, três Gaias, quatro, cinco, nove Gaias, por exemplo. Todas a partir do mesmo modelo. Ela tem aquele modelo, a Gaia, Gaia robô, pode fazer login ou pode fazer lançar nota. Se eu quero que uma Gaia apenas faça isso, eu crio um objeto Gaia a partir dessa classe. Se eu quero que duas Gaias façam isso, eu crio dois objetos Gaia. E talvez nesse momento vocês estejam pensando assim, mas Júlio, por que eu criaria duas Gaias ao invés de uma? Puxa, você pode ter muitos porquês. Um dos porquês mais comuns é, por exemplo, a programação paralela. O que você faz? Ao invés de você pegar apenas uma Gaia para ir lá e lançar notas, você vai lá e cria, sei lá, cinco Gaias. Porque daí se você tem cem notas e você distribui entre cinco Gaias, robôs, você tem ali uma facilidade maior porque cada uma delas vai fazer vinte e elas podem trabalhar simultaneamente. Entende? então a partir de uma definição de Gaia robô você pode criar vários objetos Gaia robô para ir lá e fazer a ação para você. Ao invés de você simplesmente pegar aquela definição de uma Gaia robô e criar um objeto Gaia robô para que ele faça cem notas, você cria cinco, você cria dez, você cria vinte e distribui entre eles aquela ação. Esse é um assunto interessante porque assim, se a gente for parar a pensar em testes, se você tiver apenas uma Gaia robô para rodar seus testes e você tiver cem testes e cada teste demora um minuto, você tem cem minutos para executar os seus testes, entendeu? Agora, se você fala não, eu quero criar dez Gaias robôs eu quero que cada uma delas execute dez testes e que elas trabalhem em conjunto. Se cada teste demora um minuto, puxa, vai demorar dez minutos para você executar todos os cem testes porque você criou dez Gaias robô. Entende aqui a questão? Então, uma única definição de Gaia robô mas dela foi saindo um monte de Gaias robôs. É como se fosse uma forma de bolo. Você tem aqui a definição não uma forma de bolo mas uma receita de bolo. Você tem aqui a definição da receita de bolo e você criou vários bolos a partir daquilo. que pode servir muito mais pessoas. Aqui no caso é uma definição da Gaia robô que você vai lá e cria vários objetos de Gaia robô e fala para eles começarem a executar o login e lançar as notas. Isso vai fazer com que seja muito mais rápido. Júlio, tem algum ponto negativo quando você fala dessa questão de criar várias Gaias robô? tem. Quanto mais Gaia robôs você cria quanto mais objetos não classe classe é uma só quanto mais objetos Gaia robô você cria mais lento fica o processamento do seu computador. Processamento e memórias são consumidos a cada vez que você instancia um novo objeto cria um novo objeto tira daqui da definição da Gaia robô e transforma em realmente uma Gaia robô que pode ir lá e fazer as coisas. Cada uma dessas Gaia robô faz com que o seu processamento da sua máquina leve mais tempo. Novamente puxando para testes se você tem aqui uma Gaia robô e você vai pedir que ela execute algum teste para você se você cria uma só demora mais para executar todos os seus testes só que o seu computador é pouco onerado. Se você criar 5 Gaia robôs para executar os seus testes os testes vão ser executados mais rápidos por quê? Porque você distribui todos aqueles 100 entre 5 entretanto sua máquina pode ficar um pouco mais lenta. Entendeu a ideia? Beleza. Então é mais ou menos assim. Em programação orientada a objeto a gente sempre tenta trazer essa questão do uso de diversos objetos mas sempre ponderando com a questão de utilização da máquina para que ela não fique tão onerada. Se a gente fosse pensar utilizando aqui uma linguagem próxima à Java como eu disse nessa parte número 1 a gente vai falar de conceito na parte número 2 a gente vai falar da prática. Então se a gente for trazer uma linguagem similar à Java seria mais ou menos assim. Para declarar a classe Gaia robô e aqui eu estou falando da especificação técnica para declarar a classe as definições o que a Gaia robô pode ou não fazer eu falaria assim classe Gaia robô e abriria uma chave e fecharia uma chave nesse momento não tem nada entre o abrir a chave quer dizer o que? Quer dizer que a Gaia robô por enquanto não pode fazer nada entretanto essa daqui foi a definição da Gaia robô beleza? Beleza Júlio entendi então quer dizer que assim é a forma que programaticamente em Java eu posso criar a Gaia robô é isso que você quis dizer? Exatamente isso beleza? Show! mas como eu disse para você não adianta nada se você definir lá o que é a Gaia robô sem que você defina o que ela pode fazer certo? sem saber o que ela pode fazer não tem muito não tem muito valor né? por exemplo a Gaia robô sem fazer nada não vale de nada agora a Gaia robô que é capaz de fazer algumas ações isso é sensacional beleza? então aqui tem uma definição para você o método é uma subrotina anexada a uma classe específica então quando você vai criar um método né? ele serve para dar ações para aquela determinada classe então tá cria a classe Gaia robô eu quero que a Gaia seja capaz de fazer login eu crio um método fazer login aqui eu quero que a Gaia seja capaz de lançar nota fiscal eu crio um método nota fiscal aqui mas sempre quando eu for criar um método eu tenho aqui que ter então uma classe onde ele será colocado beleza? é isso que a gente faz beleza? então eu tenho aqui uma classe e essa classe tem lá os seus métodos e esses métodos são as ações que podem ser feitas eu nunca vou ter um método que tá sem classe ele sempre vai estar em uma classe eu tô falando aqui de Java orientado a objeto ok? sempre um método está dentro de uma classe por isso que ele fala aqui que o método é uma subrotina um grupo de ações que está anexado a uma classe específica aqui no caso a classe Gaia vou trazer aqui pra você por exemplo o exemplo lá da caixinha de som a classe caixinha de som tem lá um método que é o método emitir som a classe Júlio Driver tem lá um método que é o método clicar tem lá um método que é o método digitar tem lá um método que é o método abrir browser tem um método que é o método fechar browser entendeu a ideia? então todo método é uma ação que faz parte de uma classe e essa classe é a classe que define um objeto no caso do Gaia Robô tem lá o Gaia Robô tem os métodos fazer login e lançar nota que quando cria um objeto nossa isso daqui foi interessante tem aqui a classe eu crio um objeto Gaia Robô e eu falo que esse objeto aqui da Gaia Robô vai lá então e deve fazer login e deve lançar a nota e deve fazer login e deve lançar a nota eu falo ah uma só não é o suficiente vou criar duas eu pego aqui a classe e crio o objeto e aí eu tenho duas Gaia Robôs que podem fazer login podem lançar nota podem fazer login podem lançar nota e assim sucessivamente tá bom? inclusive elas podem fazer ao mesmo tempo faz login lança nota faz login lança nota e assim sucessivamente ok? legal essa definição aqui mais uma vez é uma definição da TechTarget sobre o que é método e olha só como ficaria então eu tenho lá a classe Gaia Robô que eu coloquei aqui em azul pra ficar mais fácil pra você entender e aí eu tenho um método fazer login e tenho um método lançar nota são as duas coisas que a Gaia poderá fazer aqui nesse nosso exemplo por enquanto é só a definição a especificação técnica ainda não tem a Gaia Robô porque eu só especifiquei aqui beleza? isso é algo que você precisa entender também classes são definições não são objetos são coisas distintas da classe eu extraio um objeto pra que ele possa sim ir lá e fazer login e lançar nota mas por enquanto o que a gente tá vendo aqui é apenas uma definição da classe beleza? beleza método fazer login método lançar nota olha só que interessante agora nesse primeiro esse é o primeiro momento que a gente vê com clareza qual é a relação entre Gaia Robô e Júlio Driver dentro do método tá vendo? entre o abrir e o fechar do método eu tenho as ações com Júlio Driver então no fazer login vai ter as ações do Júlio Driver Júlio Driver abre o browser Júlio Driver clica no campo login Júlio Driver digita login Júlio Driver clica no campo senha Júlio Driver digita no campo senha Júlio Driver clica no botão entrar aí depois olha o segundo método lançar nota aí todas as vezes que eu chamar a Gaia Robô pra ela lançar nota o que vai acontecer? olha Júlio Driver clica lá no botão lançar nota Júlio Driver digite os dados da nota Júlio Driver entendeu a ideia? então a Gaia que é a Gaia Robô tá chamando o Júlio Driver tudo isso por quê? porque a gente não quer que a tia Gaia perca seu tempo fazendo isso tudo manualmente a gente quer que ela tenha mais tempo pra fazer coisas mais importantes então a gente tá privando ela de fazer isso tudo manualmente por quê? porque a gente tá criando aqui esse robozinho da tia Gaia pra fazer tudo isso pra ela beleza? beleza show de bola agora vamos pro objeto essa é uma parte muito importante aqui dessa nossa conversa porque até então a gente tava falando só da definição da Gaia Robô a Gaia Robô ela ainda não existe não pode ir lá fazer login e lançar nota ela ainda não existe por enquanto ainda é só uma definição dela mas agora as coisas vão mudar por que elas vão mudar? porque agora a gente vai gerar esse objeto o objeto é basicamente um tipo de dado e pode incluir lá suas propriedades e seus métodos beleza? mas mas nesse momento nessa aula a gente ainda não vai falar de propriedades a gente só tá falando de objetos e métodos e as suas classes óbvio ok? a gente não vai falar de propriedade porque propriedade é assim explicar pra você propriedade agora é simples só que vai ficar completamente sem contexto porque no dia a dia eu não uso propriedades sozinhas eu sempre uso elas com métodos então você pra favorecer a didática é muito importante que você aprenda primeiro o método depois a gente pensa em propriedade tá bom? então por ora a gente nem vai tocar no nome propriedades esse daqui foi o único momento que você vai ter visto ele aqui como sendo um item que compõe um desses itens que a gente tá estudando hoje ok? show! olha só Gaia robô espaço minha tia Gaia você se lembra disso? nesse momento se você respondeu assim não eu vou recomendar fortemente que você retorne pra aula de variáveis ok? por quê? porque isso daqui em preto minha tia Gaia é uma variável tá vendo que ele tá escrito em camel case? é uma variável em java as variáveis são escritas em camel case então aqui a gente tem uma variável chamada minha tia Gaia e a gente aprendeu na aula de variáveis que sempre quando eu tenho antes do nome da variável um outro textinho no exemplo aqui Gaia robô isso é o tipo da variável então eu poderia ter uma variável que era do tipo string como que seria? string com S maiúsculo espaço minha tia Gaia uma variável de texto alfanumérico se fosse uma variável inteira seria assim int espaço minha tia Gaia seria uma variável do tipo inteira double espaço minha tia Gaia isso seria uma variável de ponto flutuante ok agora aqui não aqui está escrito assim Gaia robô espaço minha tia Gaia sabe o que é isso? é uma variável do tipo Gaia robô como que é o tipo Gaia robô? olha só o tipo Gaia robô é esse ele é uma classe que tem dois métodos ela pode fazer login ou lançar nota entende? então esse é o tipo dessa minha variável minha tia Gaia dentro da variável minha tia Gaia pode ter objetos minha tia Gaia então olha só que interessante eu tenho aqui a definição da minha tia Gaia que é uma uma classe que pode ter dois que tem dois métodos fazer login e lançar nota ok? e aqui eu estou dizendo a variável minha tia Gaia é do tipo Gaia robô Júlio pra que eu uso isso daqui? por enquanto pra nada por enquanto pra nada o que você precisa saber é que dentro do minha tia Gaia pode ter um objeto do tipo minha tia Gaia ok? e nesse momento deve estar assim Júlio mas como assim pode ter um objeto minha tia Gaia? pensa no seguinte lembra lá daquela explicação da tia Gaia fazendo várias coisas ao mesmo tempo? então não era assim tinha aqui minha tia Gaia uma definição dela e aí a gente gerava um objeto e esse objeto então a gente ia lá e executava as ações de fazer login e lançar nota e aí se a gente quisesse a gente gerava outro objeto daqui e aí eles dois podiam fazer login e lançar nota fazer login e lançar nota esse daqui é o objeto certo? essa daqui é a variável eu posso colocar o objeto dentro da variável minha tia Gaia vou mostrar pra você como faz olha só Gaia robô espaço minha tia Gaia é a variável que recebe recebe o que? uma nova Gaia robô lembra das caixinhas que eram as variáveis lá na aula passada? eu tinha aqui uma variável então minha tia Gaia que tava com um label aqui com uma com uma tarja escrito olha essa variável essa caixinha minha tia Gaia é do tipo Gaia robô eu venho aqui pego um objeto Gaia robô e puf joga aqui dentro agora essa caixinha tem o que aqui dentro? uma Gaia robô se eu olhar lá dentro olha só tem uma Gaia robô aqui dentro sacou? então dentro dessa variável eu joguei uma Gaia robô ok? peguei uma Gaia robô né? tinha aqui a definição eu puf gerei e taquei ela aqui dentro dessa caixinha quantas variáveis Gaia robô eu posso ter? várias desde que o nome dela seja diferente mas aqui eu tenho uma só então pensa que eu tenho uma caixinha escrito minha tia Gaia eu fui lá e peguei a definição aqui a classe minha tia Gaia e puf gerei um robô e joguei aqui dentro dessa caixinha minha tia Gaia agora olha só dentro dessa caixa aqui né? tem um objeto minha tia Gaia que é um robôzinho se eu olho lá dentro tem um robôzinho lá dentro eu falo oi robô tia Gaia minha tia Gaia e ele fala opa tô aqui pra fazer login e pra lançar nota me chama quando você precisar tá bom Júlio? é isso que o robôzinho que tá lá dentro da caixa fala pra mim beleza? show! então como você vê aqui a minha tia Gaia a Gaia robô falando a variável minha tia Gaia agora é um objeto e por ser um objeto pode executar algumas ações olha só que bacana eu falo assim minha tia Gaia ponto fazer login sabe o que acontece? a tia Gaia vai lá e usa o Júlio Driver pra fazer o login abre o browser né? executa as ações lá digita o login digita a senha clica no botão entrar e parou aqui aí se eu quero fazer outra ação eu vou lá e coloco de novo minha tia Gaia ponto lançar nota aí ele vai lá e a tia Gaia vai lá e fala ah beleza agora eu vou prosseguir tem lá um browser aberto ela vai lá e clica no lançar nota preenche os dados da nota clica em salvar beleza todas as vezes que eu executar isso daqui vai fazer a mesma coisa cria uma nova tia Gaia joga lá dentro da caixinha minha tia Gaia e lá dentro eu abro a caixinha e falo faz login ela vai lá e faz login oh tia Gaia minha tia Gaia por favor lança a nota ela vai lá e lança a nota entendeu? porque agora é um processo automatizado de fazer isso então sempre quando eu quiser lançar a nota basta rodar essas três linhas de código aqui e ela vai lançar a nota pra mim entendeu? julio o que aconteceria se eu falasse assim minha tia Gaia ponto fechar fechar uma venda funcionaria? não funcionaria mas por que não funcionaria julio? porque a classe Gaia Robô não tem um método chamado fechar venda quer ver? vou voltar aqui pra você ver olha só a classe Gaia Robô só tem dois métodos ela não tem três métodos se eu quiser que a Gaia Robô também feche vendas eu teria que programar aqui um outro método que é o método fechar vendas e ensinar pra esse método o que é que ele faz pra conseguir realizar essa ação que eu gostaria que ele realizasse por hora só pode fazer duas coisas então eu posso chamar só o fazer login só o fazer nota ou chamar os dois juntos mas nada além disso por quê? porque somente os métodos que foram programados aqui dentro do Gaia Robô podem ser executados aqui entendeu a ideia de que é a programação orientada ao objeto? você define uma classe como a gente fez Gaia Robô ela não tem método nenhum você vai lá e adiciona métodos e dentro dos métodos você adiciona ações e essas ações podem então fazer com que você consiga executar ações de maneira automatizada agora é o seguinte quando a gente está falando dessas três linhas aqui em Java eu já disse pra você a gente sempre tem que ter classes de objetos em Java não adianta você só ter essas três linhas aqui e falar roda não tem isso em Java tá em Java tudo se baseia em objetos então se você quiser executar essas três linhas você tem que colocar essas três linhas dentro de um método e esse método dentro de uma classe e aí você fala Java execute essa essa classe esse método né pra que essa classe esse método rode esses três itens aqui e eles então aconteçam a tia Gaia robô possa rodar então olha só como que seria em Java pra que a gente pudesse executar essas três linhas teria que eu teria que criar uma classe executora e dentro dessa classe executora eu teria que criar um método principal e dentro desse método principal eu teria né o Gaia robô criando lá a minha tia né minha tia Gaia e aí a minha tia Gaia fazendo login lançando a nota então todas as vezes que eu executasse o método principal que está na classe executora ele rodaria essas três linhas e então executaria a ação do login entendeu então em Java tudo se baseia em objetos e métodos vou repetir pra você quais são todas as classes que a gente viu hoje a gente falou da classe julio em teste que quando eu crio um objeto ou desculpa um julio driver que quando eu crio um objeto ele vai lá e pode clicar digitar abrir browser a gente criou uma classe chamada Gaia robô que tinha dois métodos que é o fazer login e o lançar nota que quando eu crio um objeto ela pode ir lá e literalmente fazer login ou lançar a nota a gente comentou sobre uma outra classe que é a classe caixa de música que quando ela cria um objeto ela pode ir lá então e executar um som emitir um som certo e a gente agora tá falando aqui de uma classe executora que tem dentro dela um método principal pra rodar três linhas aqui que são as três linhas que cria o robozinho da Gaia robô que é minha tia Gaia e faz login e lança nota beleza isso daqui é um exemplo pra você mais didático mas ainda assim conceitual de como é que classes métodos e objetos funcionam beleza classes métodos e objetos como é que eles funcionam na próxima aula parte dois dessa desse nosso desse nosso vídeo aqui a gente vai literalmente abrir o IntelliJ que é uma ferramenta uma IDE pra que a gente possa codificar em Java e a gente vai criar isso daqui na prática beleza mas vai ser isso na próxima aula tá bom essa aula ainda não terminou então fica aqui comigo mais alguns minutinhos vamos seguir nesse momento eu quero que você pratique aqui o que você aprendeu então olha pra esse texto aqui pra essa é pra essa afirmação e me diz se é verdadeiro ou falso tá bom olha só em orientação a objetos classes servem como modelos pra criar ou instanciar objetos específicos dentro de um programa vou repetir em orientação a objetos classes servem como modelos pra criar ou instanciar objetos específicos dentro de um programa isso é verdadeiro ou falso? isso é verdadeiro então se você falou verdadeiro você acertou Júlio quer dizer então que uma classe é aquilo aquela definição que a partir dela a gente cria um objeto é isso? é isso Júlio o que significa essa palavra instanciar? instanciar é um nome dado ao ato de você pegar aqui a classe e transformá-la em um objeto a partir de agora todas as vezes que você falar em instanciar é isso é tirar criar um objeto a partir de uma classe ok? vou fazer assim pra ficar mais fácil criou um objeto a partir de uma classe vou criar outro objeto a partir da classe outro objeto a partir da classe outro objeto a partir da classe então é criar é olhar pra aquela definição e tirar algo ali de dentro ok? um objeto que você possa literalmente utilizá-lo dentro do seu dia a dia tá bom? legal vamos então fazer um resumão aqui do que a gente viu hoje uso classes pra definir modelos de objetos que vou usar no meu programa classe objeto ok? isso daqui é só um modelo 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 é composto por uma classe é composta por exemplo por métodos que podem ser então representados aqui didaticamente por ações a serem executadas se um objeto se uma classe tem dois métodos quando eu crio um objeto a partir dela ela só pode executar duas coisas o método 1 e o método 2 porque só tinha dois se você adiciona um terceiro e aí você tira daqui um objeto ele pode executar três coisas beleza? ponto número 2 aqui do nosso resumão métodos são as ações que objetos poderão realizar então se eu tenho aqui um método fazer login quer dizer que quando eu instancio aqui um objeto a partir dessa classe aquelas ações que ele pode fazer na verdade são os métodos que foram definidos ponto número 3 objetos representam a materialização de uma classe então aqui eu tenho uma classe que é só uma definição é como se fosse uma receitinha de bolo agora quando você cria um objeto ou quando você instancia um objeto os dois termos são a mesma coisa criar ou instanciar quando você cria aqui um objeto certo? quer dizer que você está materializando aquilo que só estava escrito é quando é a mesma coisa de quando sua mãe tinha lá uma receita de bolo ela falava assim olha ô Júlio eu vou fazer aqui um bolo um bolo gostoso você podia comer a receita não você esperava a sua mãe ir lá e criar o bolo a partir da receita e aí você comia o bolo entendeu a ideia? por quê? porque a receita era a definição agora o bolo era a materialização da receita a receita é a classe o bolo é o objeto a sua mãe criando o bolo é a instanciação do objeto entendeu? bem com isso a gente sim pode fechar aqui essa nossa aula de hoje espero que você tenha gostado muito dessa aula eu preparei ela com todo carinho para ajudar você a conseguir entender o que são essas áreas de classes métodos e objetos e se você curtiu não deixa de deixar sua curtida aqui embaixo nesse vídeo comente se você tiver dúvidas não deixa de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos também e se você quer saber mais sobre testes de software você também pode me seguir lá no insta no julio de limas insta ou lá no meu telegram t.me barra julio de limas espero vocês lá hein tchau